Olá, mano! Nesse vídeo aqui a gente vai estar falando sobre o curso de licenciatura. Na verdade, a gente não, ela vai estar falando sobre o curso de licenciatura. Bom, depois que eu gravei lá o vídeo sobre o curso de física, eu falei lá no vídeo que se o pessoal quisesse, dava pra eu fazer um vídeo sobre licenciatura. Não eu, porque eu não tenho tanto contato com a parte de ensino assim, formalmente, mas dava pra arrumar alguém pra fazer, alguém que falasse sobre isso, que tivesse contato com a área e tal. E aí o pessoal pediu, e aqui tá a pessoa que vai falar pra vocês sobre o curso, a Letícia. Letícia, se quiser se apresentar aí um pouquinho, pessoal te conhecer e tal. Brasileir, gente! Então, meu nome é Letícia, eu fiz o curso de licenciatura em ciências exatas, aqui na USP, no Instituto de Física. Minha habilitação é em Física. E dou aula em cursinho, mas dou aula no Estado também, né, entre esse ano. E tô finalizando o mestrado no ensino de Física, né. Não é... ele é interunidade, isso tem tanto a educação e a Física. Só que eu... Não é tão humanas, não... Não é tão exatas, é a preocupação em ensino mesmo, ensino de Física. Mas, pra começar, qual que é a diferença entre bacharelado e licenciatura? Porque o pessoal muitas vezes não sabe, até mesmo quando entra depois no curso de bacharelado ou licenciatura, qual que é a diferença essencial entre os dois? É, são cursos diferentes, né, licenciatura e bacharelado são cursos diferentes. Existe essa separação. Depende muito da universidade também, como isso... Eles lidam com isso, porque às vezes você pode fazer o bacharelado e a licenciatura, né, os primeiros anos são iguais. Mas eu acho que o principal é quando o pessoal faz o bacharelado e fala assim, Por que que eu não posso dar aula? É, fiz bacharelado em Física, isso é isso. Sei o assunto, tá? É. Esse que é o ponto. Saber conteúdo não é o suficiente pra você dar aula. Realmente, a pessoa que faz o bacharelado consegue, ele tem, né, todo a base do conteúdo. Mas dar aula é muito mais que isso. E é por isso que existe o curso de licenciatura. A grade é diferente, as disciplinas são diferentes. O propósito é outro, o objetivo é outro. Então, é muito importante pra quem gostaria de dar aula, mas tá fazendo bacharelado, a gente tem as outras disciplinas, não é por acaso. Nós precisamos entender a estrutura e funcionamento do ensino, a gente precisa entender das leis, a gente precisa saber das bases nacionais. Nós precisamos entender como funciona a cognição, né, o desenvolvimento do aluno, por isso a gente tem psicologia. Enfim, toda a fundamentação pedagógica, didática, como que a gente vai ensinar isso. Eu já vou aproveitar, voltar lá pro começo, quando você falou do lance de saber o conteúdo, não é necessariamente saber ensinar. E isso deve ficar bem claro quando você entra numa graduação, porque você vai ter uns professores, velho, que você sabe que o cara manja. Sabe, se ele chegar assim, pegar um papel e caneta e começar a fazer conta e mostrar as coisas, ele consegue e tal, com rigor e tudo mais, mas muitas vezes... É, eu acho interessante até falar, porque nós mesmos, nós falamos sobre isso. Ah, meu professor, ele é bom, ele é um ótimo pesquisador, ele se formou com uma média muito boa, ele é ótimo, mas na hora de dar aula, ele não consegue transmitir o conteúdo, não sabe passar de uma forma didática, né? Então, o que eu ia falar é exatamente sobre isso. Existe uma separação muito grande sobre o saber do cientista e o saber a ensinar, né? O que a gente vai ensinar o aluno é diferente. Se você pegar a física do cientista, a física que é dada em sala de aula é diferente. Tem uma linguagem diferente, abordagem diferente, você precisa propor atividades. A preocupação é diferente, né? A preocupação é diferente. Você precisa entender também da parte social do aluno, não é só física, dar aula, né? Então, todos os cursos de licenciatura, geralmente tem... As disciplinas são parecidas, se você for num outro curso de licenciatura que não seja de física. Então, tem a psicologia da educação, estrutura de funcionamento, do ensino, a didática, tem as disciplinas gerais de todos os cursos de licenciatura. Eu acho que é isso que faz a diferença. Eu sei que tem várias dificuldades dentro das escolas, né? Então, é muito mais do que conteúdo. Principalmente agora que eu entrei no estado, que eu tenho uma liberdade maior do que um cursinho que você segue uma apostila. É tranquilo, né? Quando você vai dar aula em cursinho, realmente é mais você que fala. Você pode levar alguma coisa pra demonstrar, mas numa sala que tenha... Eu tenho salas de 45 alunos. Você precisa por isso pra trabalhar em conjunto, eles pensarem, formular as hipóteses, criticarem as hipóteses, ver os limites dessas hipóteses. Precisa experimentar. Por isso que... Acho que o curso de licenciatura dá essa base. Quando você vai dar aula também no estado, A pessoa que tem um diploma de bacharelado fica atrás, né? Na classificação. Uma pessoa de último ano, que nem é formada na licenciatura, passa na frente de quem é formada em bacharelado. Você só fica na frente de quem tá na metade do curso. Porque a partir de 50% do curso, você já pode dar aula no estado. E há também o preconceito entre os cursos. Quando tem a bacharelada de licenciatura, Às vezes é visto que a licenciatura é... Ah, você não vai dar conta no bacharelado, Porque as contas são realmente mais complicadas. Mas o propósito é outro. São cursos diferentes. Não tem melhor que ninguém. Às vezes, dependendo de algum fenômeno, alguma coisa, O professor acaba avaliando melhor do que uma pessoa que sabe fazer um monte de conta. Não quer dizer nada isso. Acho que isso é um outro ponto. Outra coisa que eu vejo. Muitas pessoas do bacharelado acabam dando aula sem ter feito a licenciatura. E tem colegas que fizeram a licenciatura. E acabaram indo fazer o mestrado materiais na física mesmo. Então, isso não tem nada a ver, né? Eu acho que a graduação é uma oportunidade de você ver realmente o que você gosta. Por isso que é importante você se envolver em projetos. Se você tem aquela pontinha que fala assim, eu queria dar aula, mas eu estou fazendo um curso aqui de bacharelado e tal. Vai dar aula um dia. Ou se dá mais oportunidades também, dentro da universidade, você também poder participar de projetos. Hoje em dia, a gente tem uma iniciação separada, chama PIBID. Que é um programa de iniciação à docência. Então, é iniciação à docência. Nós apresentamos também congressos, mas é um projeto voltado para alunos de licenciatura que vão atuar dentro da escola. Ah, um recurso, um projeto, uma disciplina diferente. Então, é interessante porque daí a pessoa vê realmente se ela gosta de dar aula. Já pensando em todos esses fatores. No caso do curso, eu fui licenciatura em ciências exatas. Esse curso é interessante e polêmico ao mesmo tempo, porque... Licenciatura em ciências exatas e você é habilitado em outra disciplina. Quando eu fui para o estado, eu descobri que eu posso dar aula de matemática, química, física e biologia. E ciências no fundamental. Esse curso é exatamente por isso, porque os professores de ciência, em sua maioria, são formados em biologia. E quando você vai ver o currículo, tem aula de ótica na sexta série. Só que é um ciclo, é uma espiral, né? Então, você vai aprofundando. Mas o professor de biologia, que não vai se arriscar, que não tem base para isso, não vai dar essa parte. Então, às vezes, as pessoas falam ciência. Os meus alunos, quando eu pergunto o que você acha que é física, eles falam. Eu sempre gostei de ajudar as pessoas, tirar dúvida, mas no meio do caminho, desde o fundamental, sempre gostei de ciência. Aí, no primeiro curso, eu já falei, nossa, eu vou prestar física. Eu nem sabia o que era licenciatura. E é isso que acontece, muitas pessoas não sabem o que é licenciatura. Então, a minha ideia era prestar física. Eu não sabia que tinha tanta opção de física. Na física, tem várias. E eu desisti várias vezes, por causa desses fatores. O mundo da engenharia ainda acontece. Então, ah, eu vou prestar engenharia. Coisas que me ajudaram. As feiras de profissões. Frequentei, eu sei que depende da cidade, mas é sempre bom ter, né, aqui na USP, tem na Federal, na Universidade Federal de São Carlos. A USP de São Paulo deve ter uma enorme também. É, tem que consultar no Google e é sempre de graça. Então, você conversar com pessoas que são do curso. Eu não sei como que fica a disponibilidade, mas eu acho que o campus aqui é tão aberto, né. Hoje em dia, com Facebook, com grupo, vai atrás de uma pessoa que faz o curso. Foi isso que aconteceu comigo. Eu estava fazendo o cursinho. E meus três professores de física tinham feito esse curso. Então, eu comecei a conversar com eles sobre a grade. Você gosta de química também? Nossa, tem química, biologia. Mais ou menos, mas foi importante também. Porque também na aula eu consigo ter uma bagagem maior, assim, ciências, coisas, né, entrelaçarem. Então, eu olhei a grade e me agradou. A grade me agradou. E olhar a perspectiva também, né. Aquele professor lá, ele estava fazendo aquele curso, outro formou para onde que ele foi. Mas eu acho que isso vale para todos os cursos, assim. A graduação, às vezes, não é nada na sua vida. A gente acha que vai resolver a nossa vida. E esse que eu falei. A pessoa fez licenciatura, foi dar aula, não gostou mesmo. Nossa, não gosto. Mas comecei a fazer uma iniciação com uma professora no laboratório e gostei. Tem que fazer o que gosta, né, gente. Não fica com essa pressão financeira. Eu sei que pesa, mas faz o que você gosta. Se você gosta de ensinar, né. Se você gosta de tirar dúvidas. Eu gostava, adorava tirar dúvidas. Pô, é tão legal quando você fala o negócio e o aluno fala, ah, não precisa nem ser aluno, pode ser amigo, assim. É, e perceber, né. E, gente, nossa, eu devo ser muito chata. Porque, nossa, em casa, assim, eu tenho muitas coisas. Eu sou, tipo, uma inspetorbo gigante. Tá ligado? A inspetorbo gigante. Tem bastante coisa. E é, tem coisas que as pessoas já sabem. Você não precisa ir numa escola saber que se você soltar um objeto ele vai cair. É, e daí investigar isso. Então, tem coisas que as pessoas já sabem. É impressionante, assim. Basta elas perceberem. Então, eu gosto de fazer as pessoas perceberem a volta delas. Essa magia. Que isso chama física, né. Essa magia que a gente tem. Você fala assim, nossa, eu gosto tanto de física, né. Tem uma magia. E eu gosto de mostrar essa magia, assim, né. Eu acho interessante. É, o que eu acho mais legal da física, no caso, é que, apesar da gente ser bem pequenininho, porque ela mostra que a gente é bem pequenininho, perto do tamanho do universo, a gente consegue fazer umas perguntas bem grandes, né. E isso é bonito, assim. Eu gosto, eu uso muito um vídeo em sala de aula, que começa a mostrar a proporção de tamanho. E dá aquela bad. É, porque nós, né, humanos, assim, estamos muito centrados em nós mesmos, né. E os alunos, assim, dão uma... Ah, assim. Quando mostra... Chega no Sol, o Sol tá gigantesco. Aí aparece uma estrela maior ainda, o Sol tá assim. Aí, gente, tipo, o Sol já sumiu, já era. Aí pega essa estrela e vai distanciando, distanciando, aparece um dia a luz. Aí vai até o 365. Aí eles perceberem que a estrela mais próxima é quatro anos de luz, né. Quarenta trilhões de quilômetros. Aí começa... A galáxia tem cem bilhões de estrelas. Cada estrela tem pelo menos um planeta orbitando, né. Aí você diz... Não é, pô. Aí elas falam assim, por que se você acredita em ET? E aí você começa assim, né. Olha quantas estrelas tem. Olha quantos planetas, né. Você acha que só tem gente aqui, né. É melhor pra se perceber como humano também, né. É muito legal isso. Você se posicionar, né, em relação ao lugar que a gente vive. São várias coisas. Gosto. Gostamos de física. Aí você já deve ter reparado. É que a pressão deles é isso. Já vou passar pro vestibular. Já é uma... Não é um atento. É uma etapa tão difícil. Será que eu vou ter que fazer de novo? É, agora. Fiz 18 anos, né. A partir dos 18 anos. Já começa a pesar. Tem pressão dos pais. Pressão da sociedade. Aí você vai falar... Quero ser professor de física. O quê? Não faça isso com a sua vida, né. Nossa, eu já ouvi cada coisa. Inclusive, se você que tá assistindo quer fazer licenciatura física ou ciências em geral. E o seu pai ou sua mãe, o seu responsável, tá com esse argumento de que, ah, mas você não vai ter futuro. E claro, eles estão preocupados com você e tal. Pede pra eles virem falar com a gente, assim, só pra conversar mesmo. Porque talvez a gente consiga mostrar que a coisa não é tão preto no branco. Tem gente que faz muito dinheiro nas duas áreas. Tanto dando aula, quanto fazendo pesquisa. E se não fizer dinheiro, também não é o fim do mundo. É, e você também não tá fechado só a essa profissão. Eu faço mestrado. Tenho mestrado acadêmico e o profissional. Hoje em dia a gente tem o mestrado profissional que é pra professor pesquisar. A pesquisa dentro da sala de aula mesmo, né, são mestrados diferentes, mas o título é o mesmo. É mestre. Bom, queria agradecer primeiro por você ter participado aqui. Foi bem legal. Obrigada, meu Deus. Espero ter ajudado. Ajuda bastante. Eu vou deixar o contato da Letícia, os contatos da Letícia aqui na descrição. E aí se vocês quiserem tirar dúvidas com ela e tal. Pode perguntar. Ou mesmo nos comentários do vídeo também. Qualquer coisa, se eu não souber responder, eu pergunto pra ela e mando a resposta. Certo? Para ajudar. Obrigada. Bom, espero que vocês tenham gostado. Obrigado pela atenção e que a física esteja com vocês. Tchau.